Olá! Oi, oi, oi Oi, meus amores! Pra pessoa aparecer aqui de cara lavada, se que... Pra pessoa aparecer aqui de cara lavada, se dignidade nenhuma, é porque tem um tio, viu? Eu deixei lá no Instagram uma foto e pedi pra vocês deixarem... se que... 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 no nome de Jesus! Que... Não deu muito certo não. Vou bem ali e eu acho que eu não volto mais não. Já acabou o cachorra? Vamos continuar antes que a cachorra comece a latir de novo e atrapalhe meu vídeo. Eu prometi a mim mesma que no ano de 2016 eu não ia me estressar com o cachorro latindo no meu vídeo que eu ia continuar zen, né? Impossível. Vamos continuar que eu acho que eu já perdi o fio da miada. Eu deixei uma foto lá no Instagram e eu pedi pra vocês deixarem nos comentários pra mim que tutoriais de maquiagem vocês gostariam de ver aqui no canal no ano de 2016. Se você não me segue no Instagram e nem curte a fanpage da ANAORA. Os links de todas as minhas redes sociais estão sempre no box de informações de todos os vídeos. Então traje de me seguir lá no Instagram pra ficar por dentro dos próximos vídeos, participar. É muito bom contar com a participação de vocês, porque afinal de contas tudo que eu faço é pra vocês assistirem, né? Também curta lá a fanpage do canal, que tanto lá pela fanpage quanto pelo Insta é que eu peço os números de vocês pra eu ligar no Me Liga Gé. Peço pra vocês deixarem suas perguntas pro próximo Gé Responde. Enfim, tudo funciona por lá. Então me siga por lá, viu? E isso não é um pedido, é uma ordem. Tá bom, vamos começar que eu já falei demais. Seguinte, hoje... Ah tá, né? É que eu tava falando da foto e eu acabei esquecendo de... E, gente, quando eu fui ler os comentários das fotos, eu pensei que, tipo, vinha uma maquiagem power, uma maquiagem deusa, diva, pop, sedução... Claro que teve algumas meninas que pediram esse tipo de maquiagem. Eu vou fazer, viu? Anotei tudinho, vou fazer pra vocês. Mas a maioria pediu pra que eu fizesse uma maquiagem mais leve, mais natural, pra volta às aulas que está aí. Também pra faculdade, é claro. Então eu resolvi unir tudo no vídeo só. Cara, tanto de gente que pediu pra eu fazer esse vídeo não está escrito na história, nem na psicologia e nem na... Eu não tenho mais matéria pra inventar. Então tá, vamos começar do começo. Primeira coisa, o chão de orelha da Jéssica, mas muito bem puxado. Importante logo que você acorta, você limpar sua pele, seja com gel de limpeza, algo que você está acostumado a usar, que tire toda a oleosidade da sua pele, deixe ela bem sequinha. Depois que a sua pele já estiver bem sequinha, bem limpinha, você pode até passar um tônico. Eu tenho esse aqui, ó, pra indicar pra vocês que a da linha Solute é uns clean da Avon. Ele é um tônico que não, tipo, é puro álcool, sabe? Claro que ele arde um pouquinho, afinal... Enfim, claro que ele arde um pouquinho por conta de álcool na sua fórmula, mas não é uma, tipo, uma ardência, tipo labareda de fogo de inferno, entendeu? Mas tá aqui uma opção mais baratinha pra quem está em busca de um tônico facial muito bom. Como eu, Jéssica, não estudo mais? Como eu, Jéssica, sou muito preguiçosa pra passar tônico? Eu não vou passar aqui com vocês. Mas caso eu fosse pra escola, eu com certeza passaria... passariria? Mas caso eu fosse pra escola, eu com certeza passaria esse tônico pra deixar a pele mais fresquinha, mais sequinha. Ele tira a oleosidade que, menina, eu nem te conto. Depois de lavar o seu rosto, você pode aplicar um tônico se você quiser, não há necessidade. Tônico só é indicado pra quem tem pele oleosa, viu? Se você tem pele seca, fuja desse produto que ele vai deixar sua pele ainda mais seca. E pra contrabalancear, aplique o hidratante, nunca esqueça de hidratar sua pele. Você pode até esquecer de manhã, né? Um som tremendo, às vezes eu até esquecia. Mas, por favor, não esqueça de proteger sua pele. É muito importante passar um protetor solar facial da marca que você quiser, de sua preferência, enfim. Lembre-se que o sol nunca foi e eu acho que nunca será o nosso amigo. Então, trate e proteger sua pele. Vou dar aqui um zoom básico. Opa, Jéssica, não é assim? Ai... Vamos esperar o avião passar, né? Com a pele totalmente limpa e sequinha. Eu lavei com gel de limpeza, normal. Eu vou começar hidratando a minha pele. Esse hidratante aqui é um hidratante controlada... Hã? Jéssica, eu só acho que tu fugiria da escola pra encontrar o boy lá fora porque tu não tá sabendo ler, querida. Esse hidratante aqui da Jecti se tornou um dos meus preferidos porque ele é super sequinho. Tem uma textura bem aveludada, bem sequinha assim, sabe? Bem leve e tal. Ele não pesa na pele. É muito bom. Super recomendo pra vocês. Esse aqui contém aloe vera e é pra pele mista, agulhosa. Todo mundo sabe que aloe vera... Acalma a pele quando sua pele está um pouco, digamos que, problemática, né? O corpo da pessoa diz assim, não, bora mostrar pra Jéssica que ela vai menstruar. Então bora tacar um monte de espinha nela pra poder ela saber que ela vai passar por tudo aquilo de novo. Toda aquela TPM, toda aquela irritação, todo aquele grau alto de cólica. Parece que ela tá desovando um dinossauro do útero, mas enfim, né? O corpo da pessoa aqui é um pouco problemático. Então é bom que você procure um hidratante que já contém aloe vera pra acalmar a pele e deixar ela bumbum de nenê. Antes de eu aplicar o meu hidratante, eu vou dar uma super dica pra vocês. Caso você sinta a necessidade de aplicar uma base, você sinta a necessidade de uniformizar o tom da sua pele, pra isso que serve a base, você pode optar por aplicar um BB Cream que tenha uma textura, que tenha uma cobertura muito mais leve, muito mais natural. Eu super indico esse aqui da L'Oreal, meu bichinho já tá acabando. Se alguém quiser enviar um estoque desse produto pra minha caixa postal, o endereço tá aqui embaixo, viu? Vou agradecer, vou beijar os pés e todo o corpo. Ah, eu falo cada coisa, meu Deus. Então a minha dica é tente substituir a base por um BB Cream que o resultado é muito mais natural, muito mais leve, muito mais... As pessoas vão olhar pra você e vão falar, Nossa, será que ela tá maquiada? Mas parece que não, parece que ela nasceu assim, entendeu? Caso você seja muito novinha, tipo 9, 10, 11, 12, 8, 7, você não precisa de base de BB Cream de nada, apenas o protetor solar, porque é muito importante. E a minha dica é, pra deixar a base ainda mais leve, com uma cobertura muito mais natural, é misturar o hidratante com o BB Cream. Eu falei, base? Caso os dois, minha amiga, que é só sucesso, você pode aplicar com as mãos. Só lembre que, quando você aplica o produto com a mão, você estimula a oleosidade da pele. Então, tente usar menos os dedos, tá? Você pode usar um pincel. Eu sei que vocês vão olhar pra mim e vão falar, Jéssica, eu tô quase dormindo. Quando que eu vou lembrar de aplicar a base com o pincel? É, ou seja, já passei por isso, amiga. Tente se esforçar. Caso você não consiga aplicar com o pincel, você pode usar os seus dedos tranquilamente, tá? Ou então você pode aplicar a nossa boa e velha Beauty Blender, amiga velha de guerra, coisa linda, rica, maravilhosa da nossa vida. Sou apaixonada por essa esponja, porque ela deixa a cobertura muito, tipo, o dobro de natural. Você ir misturando esses dois produtinhos já fica natural. Agora, amiga, quando você aplica com a Beauty Blender, vou olhar pra você e vão falar, Nossa, essa menina nasceu assim linda e velha maravilhosa. Então, eu super recomendo vocês comprarem essa Beauty Blender. Essa aqui minha é da Belize e foi menos de 18 reais. Então, tá super valendo a pena. E muito, muito mesmo, amiga. Só não esqueça de molhar ela, viu? Tem que molhar pra poder a bichinha crescer, tufar. A minha cor é a média, viu? Pra quem quiser saber, tiver curiosidade, tiver o tom parecido com o meu, quiser comprar. E vou pegar agora o hidratante e vou aplicar por cima, gente, ó. Faz uma melequinha aqui. Você pode misturar um pouquinho com o dedo aqui. Então, tá. Vou começar aqui pela testa. Parto pro nariz. Sempre depositando, viu? O produto. Queixo. Aí a gente arrasta o restante do produto pras laterais do rosto. Porque o que que acontece? Quando a gente olha pra pessoa, o que que vem na frente? O que que vem na frente? A primeira impressão que fica é frente. Então, você tem que tá com essa área aqui, bem encoberta. E o que sobra no produto, você traz pras laterais do rosto. Bom, gente, aqui com a Beauty Blender molhada, pra quem mora no calor, minha amiga, é um arraso. Por quê? Porque ela, ela refresca a pele. Ela deixa... Não, você não sei explicar. Só quem já usou a Beauty Blender sabe como é que é. Gente, tá vendo como parece que eu não apliquei nada na pele? É assim que a gente quer, amiga. Cobertura totalmente leve e natural. Agora, se você estuda à noite, vai pra faculdade, aí sim você pode carregar um pouquinho mais, viu? Pode aplicar base de sua preferência. Mas essa dica aqui é realmente pra quem estuda pela manhã ou à tarde e quer uma maquiagem bem leve e natural para a escola. Ou dia a dia, viu? Que também serve. E aí já secou praticamente, beleza? Uma dica super importante. Lembre-se de... Na hora que você for escolher o hidratante que você vai mesclar com o BB Cream... BB Cream... Deu um tilt agora. Com o BB Cream ou a base, escolha o hidratante com o efeito mate. Ou seja, que ele seque na pele pra não dar problema na hora que você for misturar com outro produto e acabar sua pele ficando oleosa. Mesmo você limpando direitinho, tonificando... Preste muita atenção nisso, viu? Por isso sempre opte por produtos com o toque seco e mate. A cobertura tá boa, tá bem leve, bem natural. Mas eu, Jéssica, eu sinto necessidade de uma cobertura um pouquinho mais alta. Não muito. É por esse motivo que eu vou aplicar só um pouquinho de BB Cream e um pouquinho mais de hidratante. Se você não vê necessidade de uma cobertura mais elevada, você pode parar aqui, viu? Não precisa aplicar uma segunda camada. Se eu fosse aplicar o BB Cream direto, gente, a cobertura ia ficar mais visível na primeira aplicação. Com a gente misturando ele com o hidratante, fica muito mais imperceptível. Ah, eu falei bonito. Aplausos para a amiga. Obrigada. Miga, vou olhar pra você e vou falar Nossa, aquela menina arrasou quando nasceu. Ela nasceu assim, com a pele totalmente uniformizada, sequinha, linda e bem maravilhosa. Claro que não cobre as espinhas, porque afinal de contas a gente está usando um produto com uma cobertura extremamente natural, mas... Aí vai de você. Se você não gosta das suas... Aí vai de você. Se você não gosta das suas espinhas aparente, é só aplicar uma cobertura mais elevada. Coisa que eu nem sinto necessidade. Eu juro pra vocês que espinha aparecendo aqui não é um problema pra mim. Eu tenho problemas muito mais sérios que espinha aparecendo. Cara, todo mundo tem espinha, gente. É normal, por favor. Vamos parar de neura. Eu vou só aplicar aqui um... Bibi... Bibi... Eu vou só aplicar aqui um lip balm dos meus lábios, que estão bem ressecados. Esse aqui é da Avon, de maracujá tropical. Próximo passo é aplicar um corretivo nas áreas que você quer cobrir, porque ele é um corretivo, entendeu, amiga? Hoje eu estou impossível. O corretivo nada mais é do que aquele produto que a gente usa pra camufla... O corretivo nada mais é do que aquele produto que a gente usa pra camufla... Hum... Camuflar. Camuflar. O corretivo nada mais é do que aquele produto que a gente usa pra camuflar nossas... O... O corretivo nada mais é do que aquele produto que a gente usa pra camuflar nossas olheiras. Não é orelha, é olheira. Além das olheiras, você pode aplicar em alguma montinha que lhe incomoda, até em espinha, se você sentir necessidade. Corretivo da Natura Aquarela, meu favorito da vida Super indico pra vocês Essa cor é a bege média Então eu vou aplicar aqui um pouquinho Eu gosto de aplicar um pouquinho na minha pálpebra Que é escura, mas bem pouquinho Nada de exagerar Ao redor do nariz e ao redor da boca O mesmo caso vale pro corretivo Você pode espalhar dando batidinhas Sempre batidinhas, nunca esfregar o produto Senão ele vai sair, não vai servir Como corretivo, como a gente quer, né Ou então você pode usar um pincel Cerdas sintéticas, sempre quando você for aplicar Um produto cremoso Você tem que usar cerdas sintéticas, viu Nada de naturais Esse pincel aqui é de um kit que eu recebi Vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser conferir E cara, ele virou meu favorito da vida Eu juro pra vocês, quem assistiu meus vídeos Sabe que eu já falei tantas vezes desse pincel E até apareceu no meu vídeo de favoritos De 2015 Ah, então vamos falar de novo Jéssica, eu tô quase dormindo Como é que eu vou lembrar de passar o pincel? Não lembrou, amiga? Espalha com o dedo mesmo Sempre com o dedo anel... Anela... Sempre com o dedo anelar, viu? Que é isso aqui que a gente coloca o anel Por isso anelar, entendeu, amiga? Porque ele é o nosso dedo com menos força É aquele dedo que a gente deposita o mínimo de força necessária e possível Nunca use esse dedo pra espalhar o corretivo Porque você pode se machucar e ele dá muita, muita pressão na hora de espalhar Porque a gente não quer, a gente quer algo mais leve, menos agressivo Ou então com o pincel, né? Você pode ir lá... Você pode intercalar o dedo com o pincel só pra dar acabamento Vai de você, querida Cara, fico pensando assim Coitado dos meninos que me assistem, né? Não é assim, coitados É porque esse tipo de vídeo não tem a ver com eles Claro que tem meninos que gostam Mas tem outros que não Rapazes, guris, garotos, boys Mas calma, gente Que vai ter conteúdo pra todos os gostos e estilos Tem até menino que comenta às vezes Jéssica, o teu vídeo de maquiagem é o único que eu assisto Porque os outros eu não assisto ninguém Eu fico, meu Deus, como assim? Ai, que legal Claro que eu sei que tem menino que pula Tipo, tranquilo, de boa Eu não sou revoltada com isso Mas é muito legal ver eles comentando, sabe? Se você é boy, garoto, buri Que está assistindo esse vídeo Você pode muito bem pegar as dicas E mostrar pra sua namorada, pra sua mina, pra sua girl Aproveita, amigo, que é tudo de graça, viu? Meninas, não fiquem com ciúme, tá? Meu coração também é de vocês, então Tome Entendeu a piada e tudo Cara, eu nunca vi pessoa ser tão ruim pra contar piada quanto eu Vamos voltar ao foco do vídeo Beleza, espalhou corretivo aí você diz Ah, eu tenho a pele oleosa Por mais que eu aplique todos esses produtos que tu falou Pra deixar a pele sequinha Minha pele tende a ficar oleosa O que você pode fazer por mim? Amiga, pó compacto na sua vida Esse meu aqui da Color Trend na cor bege médio Lembre-se sempre de usar o pincel fofão Gorduchão maior que você tiver Pra espalhar o pó e deixar uma cobertura muito mais natural Por ele ser assim, gordão, fofão Ele deposita bem menos produto E espalha bem mais, entendeu? Então você pode aplicar por todo o rosto Se você sentir a necessidade Se não, só nas áreas que você sente que a oleosidade vai penetrar mais cedo Não esqueça sempre de trazer produto aqui para o pescoço, viu? E aí que está o grande problema Porque fica parecendo uma máscara Parece mesmo que você está de maquiagem Não é o nosso caso, gente Quer parecer que a gente nasceu linda e bela e maravilhosa Sim, minha querida A limba deu uma enrolada, mas tudo bem Pra girar essa cara totalmente opaca De parede mesmo A gente usa o blush Eu tenho duas opções aqui pra vocês Eu trouxe esse aqui, que é o Pêssego Da Color Trend Uma opção bem acessível aí pra quem conhece uma revendedora Avon E também trouxe essa opção aqui, um pouquinho mais escura, olha Da Max Love, na cor 08 Aí você escolhe uma opção Ou um tom mais escuro ou um tom mais clarinho Eu, Gesta, sempre prefiro, sempre opto Por um tom mais natural, um tom mais clarinho E esse aqui, o bom é que ele não tem brilho Mas se você quiser aplicar um blush com brilho, cintilância Enfim, vai de você Escolha o que você prefere Pra quem quiser saber, o pincel de pó é da Miss Friend Eu acho que é assim que se fala O de blush também O de base que eu mostrei pra vocês É o Kabuki Angular B117 da Macrylan Muito cuidado na hora de pegar o blush Pelo amor de Deus Não vai sair por aí parecendo patati patatá Então, ó, pegou o produto Tira bem o excesso, batendo Você pode até aproveitar a tampinha Pra tirar o excesso, ó, do produto Passa aqui dentro Todo o excesso vai ficar aqui Também pode passar na mão Risca a sua mão, assim, sabe Parece que você tá fazendo uma obra de arte Então vai lá, faz sua assinatura Aí sim, depois de fazer tudo isso Você vem e aplica o produto na maçã do rosto Uma dica super importante Sempre lembre de começar de trás pra frente Por quê, Jéssica? Imagina aí, eu vou lá, pego o produto Não tiro o excesso e pá Vai ficar uma mancha aqui muito feia E pra esfumar aquilo É só a misericórdia de Deus na tua vida, amiga Então, começou aqui Trás pra frente O excesso sempre vai ficar atrás Aí não tem problema Caso fique marcado Mas você tenta esfumar muito mesmo Você pode também pegar um pouco do produto Aplicar na outra maçã, é claro Só sujar aqui, olha No comecinho da entrada do cabelo Então também pode aplicar um pouquinho Aqui em cima do nariz Cara, eu tô ficando nua aqui Só lá, acho que eu vou fazer um strip tease Eu dei uma preenchida na minha sobrancelha Mas assim Se você for muito novinha Eu, Jéssica, não vejo necessidade De você fazer uma correção Assim, muito pá, pá, pá Entendeu? Você é novinha Você não precisa de Você não precisa de cachorro latindo na sua vida Não, amiga Mas aí, gente A consciência de cada um Se você se sente bem Sendo novinha Preenchendo a sobrancelha Fazendo aquele desenho super Hiper, mega Desenhado Fique à vontade Faça o que você quiser Mas é a minha dica pra você, tá? Eu fiz a minha aqui porque, né Caso sério, caso crítico No caso, fora a parte É a minha sobrancelha não preenchida Só por curiosidade Eu usei esse lápis pra sobrancelha da Avon Viu? Na cor castanho a morena Mas você pode optar por usar sombra Uma sombra marrom-paca Ou panca Depois de preencher a nossa sobrancelha Nós vamos para os olhos Que é uma parte muito polêmica Eu digo até mais polêmica do que mamilos Entendeu a piada? Os olhos É uma parte muito O que eu quero dizer é que Eu não consigo encontrar a palavra, entendeu? O que eu quero dizer é que Cada um faz o que quiser Bom é que a gente tem o livre-arbítrio Pra escolher as coisas que a gente quer usar Se você é do tipo de pessoa Que vai pra escola Toda produzida Delineado Gatinho Sombra Lápis Máscara Beleza Pensa comigo Você é muito novinha Você não precisa se preocupar com maquiagem Você nem deve se preocupar com maquiagem Mas caso você goste de ir pra escola maquiada Você pode aplicar um rímel Um color Que é o que eu indico pra vocês Você pode ir lá Aplicar nos cílios Só pra deixar eles mais curvadinhos Mais bonitinhos Mas se você é novinha e gosta de um olho poderoso Ir pra escola com aquele esfumado Assim, pau Tipo, arrasando Vai de você Escolha o que você se sente bem Isso é muito importante Eu tô aqui pra mostrar pra vocês a maquiagem Que eu, Jessica Mariana Dores Trindade Usaria pra ir pra escola Mas você pode muito bem discordar Concordar com a minha opinião A gente tem que ver o que é melhor pra gente O que a gente se sente bem Se faça o que você achar melhor pra você, tá? Agora se você tem mais idade Pra usar uma maquiagem Você já pode fazer um esfumado Principalmente pra você que faz faculdade à noite Você pode fazer um esfumado Aplicar grita se você quiser E até arriscar fazer a delineada Só que hoje eu vou fazer a opção Que eu usaria pra ir pra escola, sabe? Que é uma opção muito mais básica Muito mais usável Aplicou aqui um Curvex básico Pra deixar o olhar mais penetrante Pros boys, entendeu? O que eu vou fazer? Aplicar muito rímel Apenas isso Basicamente isso E só isso Cara, eu esqueci que esse rímel tá acabando Praticamente eu não tenho mais nada Mas eu tenho aqui o Ultra Sexy da Avon Que é um rímel muito power Vai lá com o boy Diz assim Boy, vem no meu cílio Que tu vai ver a lua Entendeu? Eu sou poeta Não Chegamos na nossa última parte Que é colocar uma corzinha nos lábios Temos aqui a opção Fucsia Malva da Avon E também temos a opção de brilho labial Pra você usar A opção que eu dou pra vocês É esse brilho labial na cor 410 Boca Chic da Avon Que tem esse tom de rosa assim Bem usável no dia a dia Dando batidinhas Você pode ir aplicando a cor E tira o excesso Com um lencinho, um papel Pronto Fica uma cor super usável Super dia a dia Super natural Se você não curte muito batom Nem brilho labial Você pode aplicar esses tipo Esses lip balms Que hidratam E já dão uma corzinha Assim nos lábios Lembre-se sempre de tirar o excesso do batom É só meter o dedo assim E tirar E é isso Maria linda Maria Josefa Francisca Eduarda Jéssica Tem muita Jéssica que me assiste Ana Beatriz Alexia Isso aí Muitas Julianas me assistem Meninos que me assistem também Deixa eu ver se eu lembro o nome de vocês Meus caros Diegos da vida Meus Lucas da vida Gabriel Deu certo homem arano Que me assiste Maquiagem finalizada Mas amiga Eu garanto pra você Que se você for fazer essa maquiagem de manhã Não gasta nem 5 minutos Eu juro Meus amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito de coração Que vocês tenham curtido Todas as dicas A opção de maquiagem em si Se você não gostou de alguma coisa Você pode tranquilamente substituir Pelo que você já está acostumado a usar Enfim Aproveitem todas as dicas Filtrem Tudo aquilo que vocês acham Que realmente Vale a pena ser filtrado Colocado aqui ó Pra não esquecer Um grande beijo pra vocês Não esqueçam de avaliar o vídeo positivamente Clique na mãozinha Pra me deixar muito feliz Assim eu sei que vocês Curtiram o vídeo de hoje Curtiram as dicas Inscreva-se no meu canal aqui embaixo Se você é novo por aqui Venha fazer parte da nossa família Que está crescendo E chegando a quase 40 mil Cara Meu Deus Como assim Fala sério Nossa 50k Tá chegando E agora Eu não tenho mais O que falar Beijo meus amores E até nosso próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau